Primeiramente, boa noite. Eu tô aqui e vou contar uma coisa pra vocês. O meu tio deixou a conta dele aberta. E como ele me fez uma raiva, que pra mim eu vou dizer que foi o fim. A gota d'água da nossa amizade. Resolvi contar a verdade pra vocês. Não é ele o primeiro lugar do mundo. Eu sou, é eu quem joga BF4. O tio até que ele joga um pouquinho, mas quem joga de verdade sou eu. E ele diz que é ele, porque lá em casa não tem internet, entendeu? Então pra mim, sustentar meu vício, eu tenho que vir pra cá usar a conta dele. Então na hora de jogar, meu amor, quem joga e quem ganha sou eu. O tio não joga porra nenhuma. E como ele me fez uma raiva muito grande, eu vou aproveitar que a conta dele tá aberta e vim contar isso pra vocês. Eu tô com raiva do tio. Vou falar pra vocês. Mas ele namorava com a minha melhor amiga, que é uma irmã pra mim. Aí ele pegou a irmã dela. Pra piorar a história toda, ele ainda deu em cima da mãe dela. Isso é um tarado, gente. Isso não é um ser humano, não. Então eu resolvi entregar ele. Eu resolvi mostrar que ele é um fracassado. Ele não joga porra nenhuma. Quem joga sou eu. Eu sou a melhor do mundo. Não o meu tio. E ele foi bobo de deixar a conta aberta aqui. Eu tô mostrando pra vocês a realidade das coisas. Se diz ser o melhor dozeiro do mundo. Eu sou a melhor dozeira. Eu que meto chumbo, meto tiro em todos vocês. Fiquem sabendo disso, tá, bebês? Eu sei que é difícil enfrentar a realidade, né? Que vocês perdem pra uma mulher. Mas é a realidade das coisas. Reclamam. Que morrem pra mim. Vocês não estão reclamando pro meu tio. Vocês estão reclamando pra mim. Beijinho no ombro, amores. Boa noite pra todo mundo. Acho que ele vai ficar com raiva de mim.